Música Uhuuu Agora dá pra ir, dá pra ir Dá ré, dá ré, dá ré Dá ré? A cunha não arre Eu disse que ia usar de novo Eu disse que ia usar de novo Vai pra frente Léo, vai pra frente Vai não, vai não, tá acertado Vai não, vai não